Todos nós temos uma história, um passado, e alguns até gostariam de esquecer, apagar de vez da sua memória situações que um dia trouxeram sofrimento. O problema está quando a pessoa não consegue superar as dores e decepções, e com o passar do tempo vai ficando totalmente desligada do amor, vai vivendo o dia a dia tentando se concentrar em outras coisas e quase nem se lembram de como é sentir o amor novamente. Porque sofreram demais no passado, alguns ficaram exigentes a um nível que será quase impossível alguém alcançar. Outros, por sua vez, se isolaram de todos e se anularam por completo do convívio social. São corações fechados que, por uma razão ou outra, se fecharam e o medo de sofrer novamente faz com que pareça impossível reverter essa situação. O que fazer para abrir novamente um coração que se fechou para o amor? Participe em urd.tv.com ou facebook.com.br escola do amor. E eu tenho um casal aqui, Elias e Mirtes, um casal bonito, inclusive. Elias, eu queria fazer uma pergunta, queria que você contasse em ricos detalhes, eu sei que a matéria é mais corrida. Por que você se fechou para o amor? O primeiro casamento não deu certo e minha esposa não pediu a separação. Aí foi onde é que eu comecei a beber, comecei a ver para o outro lado, não consegui mais acreditar em nada, porque tinha perdido a minha família, duas filhas pequenas. E comecei a beber e fui parar na rua. Você ficou casado durante quanto tempo? Fiquei três anos casado, no primeiro casamento. E aí vieram os filhos já nesse tempo? Duas filhas e aí não deu certo, né? Quer dizer, você se casou como a maioria, ou por que não dizer todos, naquele objetivo que a morte os separe. E no início do relacionamento você já percebia que não ia dar certo, vocês tentavam resolver os problemas juntos. Como é que foi um término assim, tão súbito que fez você ser radical na sua atitude? Não, o primeiro ano foi bom. A gente tinha uma comunicação boa, um bom relacionamento, estava indo bem. Aí depois não deu mais nada certo. Aí acabou o nosso relacionamento, acabou o diálogo, acabou tudo e um esfriamento total. Quem decidiu pela separação? Separação? Foi ela. É. Você não queria separação? Na verdade eu não queria. Mas ela tomou atitude e eu tive que aceitar. E essa separação fez nascer um trauma? Foi mais ou menos isso que aconteceu? Foi isso mesmo. Eu me fechei para um mundo que eu não via mais resultado na minha vida. Eu não acreditava mais no amor. Aí foi onde é que eu comecei a ficar sozinho e beber. Foi a sua primeira decepção ou foi a maior decepção? Esta foi a primeira decepção. E a maior. E a maior de todas. Como é que ficou, para os nossos alunos entenderem bem a sua história, Elias, como é que ficou daí para frente, depois dessa separação, quais foram as consequências dela? As consequências foi o que me levou para o álcool, para o vício, onde é que eu afogava a minha mágoa, sabe? Mas não ficou só no álcool, no vício? Só foi perdendo também? Fui perdendo tudo, perdendo tudo, perdi meu emprego, perdi o amor por mim mesmo, que é a coisa mais importante que tem, e não me via mais em lugar nenhum, fechei para o mundo. Se entregou ao sofrimento? Me entreguei ao sofrimento, só pensava em morrer. Falei, vou morrer logo mesmo, então para que melhorar? Perdeu a vontade de viver? Perdi, perdi, perdi a vontade de viver. O senhor que saiu de casa, o senhor foi morar com os familiares de novo? Sim, quando eu saí de casa, quando ela falou que nós tínhamos que separar, aí eu fui para a casa da minha mãe e do meu pai, lá no sul, né? Mas a cabeça já era outra, né? A cabeça já era outra, daí de lá eu vim para trabalhar em São Paulo, vim para São Paulo trabalhar, arrumei um emprego, comecei a trabalhar, mas mesmo trabalhando sempre com aquele pensamento na família, nas crianças, né? Não conseguia esquecer o que tinha acontecido? Não, não conseguia esquecer nunca. E sempre bebendo, bebendo e fui aumentando, fui aumentando, aumentando e fui... O senhor tentou reatar esse relacionamento? Tentei várias vezes. E ela dizia não? Ela dizia não, porque eu acho que... Estava decepcionada também? Decepcionada comigo mesmo e... Cada vez que eu ia lá, eu pedia para nós reatar, né? Para voltar e tal, mas ela sempre dizia não. Como que era isso? Esse sentimento que fez o senhor se voltar para as drogas, para o álcool? Era na tentativa de preencher o vazio? Era para apagar a culpa, a dor? Como que era isso? Olha, era para apagar a dor e, ao mesmo tempo, preencher o vazio que eu sentia. Aquela solidão terrível, né? Que a gente sente, né? Aí, da pírda deles, né? Quer dizer, por causa da decepção amorosa, o senhor se deu aos vícios, se entregou, sem trabalho, perdeu o emprego, sem vontade de viver. O senhor chegou, então, quase viver na rua. Como é que foi isso? Foi. Infelizmente, eu vivi na rua. É. Foi acabar na rua. Foi tão dramática a minha situação que eu acabei desanimando de tudo, não procurei mais trabalho, não procurei mais nada, porque a empresa também não ia me dar emprego daquele jeito, né? Estava todo atrapalhado. E aí fui morar na rua mesmo. O senhor bebia de ficar caído, assim? Bebia demais. Bebia até três litros de cachaça e eu bebi por dia. Que isso! E teve pessoas, durante esse período, que tentaram lhe ajudar? Durante esse período, ninguém me ajudou, só ajudaram a atrapalhar mais, porque daí se juntava aquele monte de mendigo, né? E daí era só cachaça e... Ah, então o senhor chegou a viver no meio dos mendigos? Vivia em 12, 13, num lugar só, né? Olha só, preste atenção os alunos. Por causa da decepção amorosa, do fracasso no amor, ele chegou ao ponto de viver no meio de mendigo. Quer dizer, o senhor virou mendigo também. Não, era mendigo mesmo. Mendigo mesmo, bem dos bem frajutos que existem. E como é que consegue o dinheiro para a bebida? Era o jeito que eu trabalhava. Eu trabalhava puxando papelão, latinha e ganhava aquele dinheiro para comprar bebida. Tudo que entrava era para a bebida? Tudo para a bebida. E vale ressaltar aqui aos nossos alunos que tudo começou com a decepção amorosa. E aí você já tem uma ideia porque que o senhor Elias, que aqui está, ele se fechou para o amor. Ele trancou o coração para o amor, ele ficou desacreditado do amor. O Elias estava falando aqui um pouco mais nos bastidores quando voltou a respeito dessa história dramática que ele viveu, quando ele perdeu o casamento, se separaram, durou três anos o relacionamento e ele se entregou aos vícios da bebida e não tinha mais vontade de viver, perdeu o trabalho e foi viver como mendigo. Veja o que acontece e a que ponto chega o fracasso sentimental que leva as pessoas a fazerem isso. E eu não preciso perguntar, claro que foi uma fase difícil, né, os momentos difíceis, mas quando você estava lá naquela situação, você acreditava ou passava na sua cabeça que aquela vida poderia mudar? Você poderia dar uma virada ou não, era o fim aquilo mesmo e pronto? Quando eu estava lá mesmo, para mim era o fim, eu não acreditava em nada, eu não via um caminho para me sair daquilo lá, né? Uma situação difícil, né? Uma situação era muito difícil, muito difícil mesmo. Agora eu vou me dirigir à senhora Mirtes, que está do lado do senhor Elias, por isso que nós falamos aqui, já mostramos o casal, aonde é que a senhora entra nessa história, dona Mirtes? Olha, Márcia, entra o seguinte, eu estava fazendo um trabalho na rua, eu e uma amiga, quando ele disse, o senhor passou num carrinho, né? Medigo mesmo, empurrando lá o carrinho. Eu estava dirigindo num carrinho velho, né? Era o ganha-pão. É, ele já tinha saído já, já estava melhorzinho, já estava consciente da situação. Ah, então teve um momento que o senhor já começou... Deu uma melhora. Isso. Morar num quarto, né? Aí já tinha, estava tomando um banho, já tinha trocado a roupa, estava melhor, né? Mas continuava empurrando o carrinho. Era mendigo ainda. Mendigo ainda. Um mendigo melhorado. Melhorado. Melhorzinho. Aí, né, eu olhei e falei, nossa, aquele lá é o meu marido. Que isso? Na rua? É. Aí a minha amiga estava do meu lado, falou para mim, mas tem que ser esse? Falei, tem. Tem que ser esse? Mas você tem certeza? Não pode ser parecido ou igual, assim, mais ou menos, igual? Falei, não, é esse aí. Mas você tem certeza? Falei, tenho certeza, é esse aí, ponto. Aí tá, passou. Passou, nós voltamos, né? Quando foi um belo dia, um outro amigo também estava fazendo um trabalho e nós estávamos juntos. Aí eu vi ele de novo. Aí eu chamei esse amigo meu e falei para ele, falei, mas você conhece aquele senhor lá, tal, assim, do cabecinha branca, tal? Falei, eu gostei dele. Como que ele chama? Ele falou, ah, ele chama Elias, mas ele tem namorada. Eu falei, ah, é? Ah, então tá, tá bom. Falei, ah, não tem nada não, mas aquilo vai ser meu. Quando foi um dia, esse amigo meu não pôde estar no trabalho e eu estava sozinha e vi ele de novo. Aí eu chamei ele, falei com ele, falei, senhor Elias, dei meu telefone, meu nome de telefone para ele, né? Ele não se tocou que eu estava dando um telefone para ele me ligar, né? Aí eu falei, então tá, já que não vem atrás, então eu vou tomar atitude. E ele estava perto de mim e falei, eu preciso falar com o senhor. E deu que a gente não estava só nós dois. Eu falei, senhor Elias, o senhor aceita namorar comigo durante 30 dias? Que isso! Mas ele não estava namorando? Estava, mas eu fui audaciosa, né? Eu fui audaciosa. Eu falei, não, a gente tem que ir em frente, né? Se é isso que você quer, então você tem que tomar atitude. Já que ele não tomou, então eu tomo. Eu estou assustada. Aí ele ficou todo assustado, ele ficou até branco, roxo, não sabia o que dizer, ficou calada assim, pensou, abaixou a cabeça. Falei, aceito ou não? Não aceito. Eu pensei que a senhora fosse casada. Falei, não, não sou, mas vou casar com você. Falei, você vai ser meu marido. E dali a gente começou a se conversar, a se conhecer, né? E foi durante oito meses a gente conversando e conhecendo. Todo mundo falava, não, mas você vai realmente assumir um compromisso com essa pessoa, com esse senhor? Falei, vou. Falei, vou e já está assumido. Aí nós ficamos durante oito meses conversando e se conhecendo, se encontrando. E daí foi deslanchando o conhecimento da gente, as pessoas. Mas você tem coragem? Você sabe o que ele faz, o que ele já fez, quem ele foi? Eu falei, olha, no princípio eu não sabia. Realmente eu não sabia. Mas depois que ele me contou o que tinha se passado, as outras pessoas que conheciam ele também me falou, umas senhoras que ajudavam a cuidar dele. Então eu cheguei para ele e falei, bom, eu não vou, não me interessa o que passou com você. Vai me interessar daqui para frente agora. Não importa o passado. Não importa o passado. Falei, importa que eu vou fazer de você um grande homem. A Raimunda falou assim, que história linda. Eita mulher corajosa. Eu também acho, Mirti, que você foi muito corajosa. Sim, mas foi através do autor do amor, do professor, que me ensinou muito. Eu fiz as aulas direitinho. É, buscou a direção e a orientação. Busquei a direção do professor. Busquei, fiz durante um ano. Essas aulas. Aprendeu bem, hein? Com certeza, aprendi bem. Eu sou boa aluna, professor, porque olha, eu aprendo bem. E o seu Elias também? Também. Depois que eu a conheci, também levei ele comigo para fazer as aulas também. Agora, Elias, você foi abrindo o coração aos pouquinhos ou abriu de vez para a Mirti? Como é que foi? Não, foi aos poucos, porque eu sou uma pessoa tímida, né? E depois que eu conheci ela, aí com as orientações que ela falou agora, ela foi me ajudando a apagar o passado e acreditar que eu tinha uma nova vida ainda, né? Que tinha jeito para... Muita coisa para viver. Muita coisa para viver e ser feliz, né? E aí foi... Foi abrindo o coração, foi se envolvendo. Foi deslanchando, né? Foi uns três meses, quatro meses, por aí, meus irmãos, já tinha apagado aquela ferida, né? Olha o que a terapia não faz, hein? Aí já estava pensando em casar, né? E sabe o que é interessante? Que não é um casal jovenzinho, né? Não. Duas pessoas maduras. Maduras, porque para uma pessoa mais jovem, né? De repente, fica mais fácil ela enxergar as oportunidades. Mesmo porque também, eu, outrora, também sofri muito na vida sentimental. Vim de um casamento destruído, de uma vida destruída, né? A vida familiar destruída. Então, eu também pensava, não tem ninguém para mim. Eu pensava assim, antes de eu conhecer a escola do amor, entendeu? Antes do autor do amor. Então, eu conhecia somente os acidentes do percurso da vida sentimental. E eu falava, não, não tem ninguém para mim. Então, eu não vou querer mais ninguém. Nunca mais eu vou ficar com ninguém. Nunca mais eu vou olhar para ninguém. Eu não quero ninguém, porque a gente só arruma pé inchado. Eu pensava assim, né? Então, depois que eu fiz, que eu comecei a fazer, conheci o trabalho da terapia do amor, foi que mudou a minha mente, o meu pensamento, o meu conceito, né? Em relação... As pessoas falavam assim, ah, mas nessa altura da vida, para que casar? Mas eu sentia também muita solidão. Embora tivesse meus filhos, né? Que era muito presente ali comigo. Mas mesmo assim, é diferente o amor de filho, o amor de marido, a companhia do marido. Não é verdade? Porque o marido preenche muito. Nós como, né? Então, você está ali durante o dia todo, direto, falando, pensando, agindo, rumando as coisas dele para ele e por ele e por você. Não é verdade? Então, quando chega, você tem o prazer de fazer uma comida, de uma roupa lavada, a casa arrumada, tudo prontinho, cheiroso, sabe? É muito bom. Vocês estão casados quanto tempo? Três anos e meio. Muito legal. Morreu. Deu a virada, hein, Elias? Total. A volta por cima, hein? Parece um filme que passou. É, mas a minha vida parece um filme mesmo. Daria um livro. Não, os alunos acreditam porque esse programa é sério e é um programa de credibilidade. Mas, se você contar essa história, não é qualquer um que acredita nisso, não, hein? Verdade. Né? É verdade. Ninguém acredita mesmo porque, né? A gente pode acreditar que o amor existe, viu? Muito legal, né? E, juntos, vocês hoje estão construindo. Sim, juntos estamos construindo. Mesmo porque a gente teve muito ensinamento da escola do amor, do professor. Então, o que que acontece, né? A gente tem que se moldar, como eu vi a outra falando, né? Então, a gente tem que se moldar para dar espaço para o outro. Respeitar o espaço do outro, né? Respeitar a vontade da pessoa também. Não é só fazer a nossa vontade, a minha, eu, né? Então, as coisas mudou muito e vem mudando cada dia mais. Eu agradeço a vinda de vocês aqui na Escola do Amor. Uma história maravilhosa. Parabéns, dona Mirtes, né? Mirtes. Que conquistou aí o seu Elias. Elias, sucesso mais e mais. E que isso sirva de exemplo a qualquer pessoa que esteja atravessando um problema na vida sentimental. Quase todo mundo já teve uma decepção amorosa. E nem mesmo os famosos estão imunes a essas frustrações. Todos desejam ser tratados com respeito, carinho e consideração. Não é mesmo? O problema é que nem sempre se dá ao outro o que gostaria de receber. Antes de cobrar, faça a sua parte dessa forma. Vai provocar uma reação positiva da pessoa amada. E quanto ao coração fechado, para a pessoa abrir o coração, o fundamental é tratar do seu interior. Chegamos ao final de mais uma aula. Felicidade, alunos! Até a próxima! Tchau! Tchau!